Acabou a desculpa, hein? O Shop TV te convida pra vir aqui na Latreire Jeans, a melhor fábrica de jeans do Brasil pra você conferir essa semana a semana de calça jeans com promoções imperdível, né, Uli? Isso mesmo, são calças maravilhosas, gente. Calça feminina de R$ 39,99. E eu não estou falando de qualquer calça, eu estou falando da calça da Latreire, porque a gente tem a melhor qualidade, o melhor preço, porque a Latreire fabrica. Nós temos calça feminina, gente, R$ 39,99. E a masculina, R$ 49,99. Olha que calça linda, tradicional, olha que lindo o nosso jeans. Nós temos também essa marmorizada, calça masculina, R$ 49,99. Só quem fabrica consegue vender calça de R$ 39,00 e R$ 49,99 em 8 vezes nos cartões, Val. Lembrando que não é ponta de estoque, o preço está tão barato que você pode comprar pra revender. E tem um site pra você saber melhor sobre as qualidades da Latreire. www.grupolatreire.com.br Então não perca tempo, corra pra cá na Latreire, que fica aqui na Avenida Brasil, entre T4 e T5. A melhor fábrica de jeans do Brasil é aqui, na Latreire Jeans.